Você está acompanhando a Notícias Rápidas E mais reação ao investidor bilionário de Wall Street, Bill Ackman Ele afirmou por meio do X que a suspensão da rede social no Brasil vai afastar investimentos do país O norte-americano é fundador da Pershing Square Capital, gestora que administra cerca de 16 bilhões de dólares em ativos Também está em destaque no site da CNN Brasil, trago aqui o que Bill escreveu numa postagem Segundo ele, o fechamento ilegal do X e o bloqueio de contas na Starlink Colocam o Brasil num caminho rápido para se tornar um mercado não investível Além da suspensão do X no Brasil, a gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes Ele também bloqueou as contas da Starlink no Brasil Starlink que é uma empresa que também tem Elon Musk como um dos principais acionistas No texto, escrito junto com o compartilhamento de uma postagem de Elon Musk O investidor disse ainda que a China cometeu atos similares O que levou à fuga de capitais Cuidado, hein? Tem um cara sorrindo atrás de você aí, cuidado, hein? Você está acompanhando a Notícias Rápidas A Starlink informou ao presidente da Anatel Que não vai cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes Sobre a suspensão do X no Brasil Até que as contas da empresa sejam desbloqueadas pela Justiça A gente recebeu a informação de que a Starlink não estaria bloqueando o acesso à plataforma X Ao longo do dia entra em contato com os advogados da Starlink perante a Anatel E o que nos foi informado agora ao longo da tarde é de que a Starlink não iria bloquear o acesso ao X Enquanto não fossem liberados os recursos bloqueados pela Justiça associados à Starlink Essa informação, assim que a gente recebeu, já encaminhamos para o ministro Alexandre de Moraes Para que ele tome as medidas que entender a Bíblia O presidente da Anatel também me informou que com a outorga caçada E se a empresa, nessa situação, insistir em oferecer o serviço Oferecer o acesso ao X aos seus usuários aqui no Brasil Ele estará cometendo um crime previsto no Código Brasileiro de Telecomunicações Ainda segundo Carlos Baigorre, se isso acontecer A Anatel pode ser obrigada a apreender os equipamentos Lacrar as estações terrenas que a Starlink tem aqui no Brasil São 23 estações terrenas Elas ajudam a monitorar a rede e a formar o sinal de internet da Starlink aqui no Brasil Sem esses equipamentos, segundo a Anatel, o sinal da Starlink não cai Mas fica perto de qualidade, o sinal fica muito ruim Brasil! Você acompanhou o parodianos Notícias Rápida Rápida Clipe 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 O sonho que se tornou em nós É da glória Multiplica Esse é o nosso Pix Venha fazer parte da nossa história Com sua ajuda, vamos construir uma trajetória de vitória Apoiando a direita, seguimos com coragem e verdade Deus, Pátria, Família e Liberdade O e-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o- Tchau, tchau.